Fala, galera! Vou mostrar pra vocês um terreno super exclusivo, terreno fora de série, bacana demais. Só tem um terreno desse disponível à venda no mercado hoje. Terreno de frente pro mar, aqui nos picolés de Cambuinhas. É o metro quadrado mais caro de Niterói. As casas mais imponentes, os valores mais astronômicos estão aqui. As casas são belíssimas e se você fizer a sua casa nesse terreno, vai ser a mais bonita de Niterói. Você pode ter certeza que é um produto exclusivo e ninguém mais vai ter chance de comprar um terreno igual a esse. Então isso aqui é pra quem quer ter uma vida diferenciada. Vou mostrar tudo pra vocês agora. Aguenta aí. Tchau. 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 Tchau.